Olá, esse é o resumo semanal de Pompom Beijo Beijo e se você gosta da novela se inscreva no canal e ative o sininho assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela ficará por dentro de tudo e clica no joinha porque ele é sim muito importante vamos ao vídeo segunda-feira Ciro vai à casa da Luísa e a convida para ir ver o apartamento que ele está alugando enquanto Bruna fica completamente atrapalhada com os relatórios das cantinas e a mama Vitória manda o geninho ir para o quarto por causa do resfriado e Soró combina de vir brincar mais tarde com ele enquanto me liga recebe flores no salão porém o seu gaspai não se identifica enquanto na saída do cursinho Nina vai para casa com Franco e Duda com o Daniel e o pai da Maria Helena liga na casa do Júlio a fim de confirmar as referências de Luísa mas quem atende a dona Mizi? Terça-feira, Júlio chega na hora e toma o telefone da Mizi e diz para o pai de Maria Helena que Luísa trabalhou sim como governanta enquanto Duda vai à casa do Franco mas ele não quer conversar com ela e manda ela ir procurar o Daniel Gemma pede a Luísa para não implicar com a Bruna que está tendo problemas no escritório enquanto Benito entrega a mama Vitória o relatório semanal de tudo o que aconteceu na empresa Luísa vai à casa de Maria Helena e o pai da Maria Helena diz para Luísa que o cargo de governanta é dela quarta-feira Luísa pergunta ao pai de Maria Helena porque ela foi escolhida enquanto Lala vai ao boteco em busca do Ciro e do Soró e do Didio e também fica por lá já mama Vitória depois de ler o relatório convoca uma reunião Ciro faz pouco da Bruna que arranca com o carro super irritada já na reunião mama dá um voto de confiança a Bruna e a Luísa almoça com o Xadade e Alice a quem pergunta se o pai da Maria Helena era uma pessoa de ter intimidades já Bruna vai à casa do Júlio procurá-lo quarta-feira Bruna convida o Júlio para almoçar Maria Helena diz à Norma que vai transformar a vida da Luísa em um inferno enquanto Dona Ana censura Lala e Regininha por terem contado para o Ciro a desfeita que ele fez à Bruna já Benito diz ao Geninho que ele e Soró não podem usar papel de alumínio para fazer pipa já o Ciro vai à casa da Bruna e consegue fazer as pazes com ela enquanto Júlio conta a Mizinho Altino da proposta de trabalho da Bruna Ciro compra um carro e leva toda a família do Soró para conhecer o apartamento novo Sexta-feira Ciro chega no condomínio com toda a família do Soró para ver o apartamento enquanto seu Gaspar novamente manda flores para me liga sem assinar o cartão Mama Vitória confessa a família sua preocupação com o desempenho profissional da Bruna Franco consegue dizer a Duda que a ama enquanto Júlio aceita a proposta da Bruna de trabalhar com ela Luísa janta com o pai de Maria Helena que lhe diz que ela vai começar a trabalhar imediatamente Gaspar pede a mão da Milica em casamento Sábado Milica diz para o seu Gaspar que vai pensar na proposta de casamento Luísa diz para o pai de Maria Helena que não morará na casa dele Milica vai à casa do seu Gaspar e diz que aceita casar com ele e seu Gaspar fica sem acreditar enquanto seu Geraldo propõe a Joana e a Nina uma viagem de trabalho pela Europa Luísa é agredida verbalmente por Maria Helena no primeiro dia de trabalho Ciro vai à casa de Bruna e fica surpreso quando a Gemma informa que a Bruna está no escritório Dídio consegue tirar o retrato da mama para a capa do livro E o Ciro procura a Bruna no escritório e se dá de cara com o Júlio na sala da Bruna Ciro fica furioso e esse foi o resumo semanal Muita coisa acontecendo na reta final já né gente da novela O que você está achando e você está assistindo Força de um Desejo Escreva nos comentários muito obrigada e fiquem com Deus